E na QS 54 do Guara 2, a polícia fez uma operação para inibir quem usa pipa com cerol e coloca em risco a vida das pessoas. Mas a ação não ficou só na pipa não, viu? Quem tem mais informações é Vitor Gomes, bota ele aí pra gente. Boa tarde, Vitor. É isso mesmo, Glaucia. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Dez pessoas foram presas em flagrante por estarem importando carretéis de linhas com cerol e linha chilena. Elas foram autuadas pelo crime de perigo de vida, por expor a vida e a saúde também de outras pessoas ali, um perigo direto e eminente. A pena pode chegar a um ano de prisão. Um menor encontrado no local estava com mandado de busca e apreensão em aberto e foi encaminhado à DCA. A polícia apreendeu 12 carretéis de linha com cerol, sendo que 6 eram com linha chilena, que é uma linha que tem um poder cortante ainda maior que a normal. As denúncias foram feitas por moradores lá do Guará que estavam indignados com o uso dessas linhas e o perigo para esses próprios moradores. Nós vamos acompanhar o que diz o delegado responsável por essa operação. As pessoas estariam soltando pipas utilizando linha com cerol, estariam usando e traficando drogas no local. Também estariam invadindo propriedades, as residências locais atrás dessas pipas, danificando teiras, danificando portões. Então a gente foi conferir a procedência dessa denúncia e realmente nos deparamos com cerca de 50 pessoas soltando pipas naquela localidade. A grande maioria, maior de 18 anos de idade, estaria soltando pipas com cerol, colocando em risco boa parte dos moradores e das pessoas que trafegam por aquela localidade. Foram revistadas essas 50 pessoas, 10 pessoas foram flagradas portando aí carretéis de linha com cerol, inclusive uma linha chilena, que ela tem um potencial de corte muito superior à da linha tradicional. Então o risco que ela estava trazendo para a segurança e para a vida dos moradores da localidade era muito grande. 51 pipas apreendidas, 50 pessoas abordadas, 10 maiores de idade conduzidas aqui para a delegacia por estarem em posse de linha com cerol. Foram autuados aí pelo crime de perigo de vida. Correspondeu ao termo substanciado, assinaram o termo de compromisso de comparecimento e juízo e foram liberados. Correspondeu ao termo substancial. Correspondeu ao termo substancial.